Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Juliana aqui do canal Flor de Melissa. Seja muito bem-vindo se for a sua primeira vez aqui. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos e familiares. Encontrei um vídeo aqui que eu tinha começado a editar de quando eu formei alguns vasos, já tinha vários, de suculentas. Eu tinha ido em uma feira de suculenta lá em São Sebastião do Paraíso. Na verdade, a gente foi numa feira livre, tinha um espaço de suculentas. E aí eu comprei algumas suculentas e outras eu já tinha aqui, que elas vão dando filhotinhos, né? Eu peguei e formei esses vasos que eu vou mostrar para vocês agora como está. Faz oito, nove meses já. O Bartolomeu, nossa, acho que faz até mais. O Bartolomeu era pequeno, né? Como vocês vão ver aí no vídeo, a Belém ainda estava viva aqui com nós. E aí eu não finalizei o vídeo, sabe? E aí eu resolvi postar e vou mostrar para vocês no final do vídeo como que estão os vasos que eu formei nessa época aí, tá bom? Fica aí comigo até o final do vídeo para você ver como que eles ficaram. Beijo. Tchau. 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 Tchau.